Fala pessoal, tudo bem? Está desesperado com a matemática para o concurso do MP São Paulo? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui, tudo lindo. Olha aqui, olha lá, MP São Paulo. É isso aí. O guia completo para aprender matemática. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Repete aí. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. E antes de começarmos o nosso aulão, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Sempre que rolar um pagode aqui, vai chegar o vídeo para você. Legal? Agora, pessoal, vamos a mais uma prova real de que o método MPP transforma a vida das pessoas. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Está aqui o depoimento da nossa aluna. Olha que depoimento bacana, pessoal. Esse depoimento tiramos aí das nossas redes sociais. Só preservamos ali o nome da pessoa porque, de repente, tem alguma engraçadinha aí. Mas está aí. Olha que depoimento bacana. Muito obrigada mais uma vez. Assim como em PAEI, o MPP fez toda a diferença em PEF. Já sinto uma intimidade com a matemática incrível. E só paro quando chegar ao resultado. 13 de 15 é uma vitória. Parabéns pelo trabalho. Vocês fazem a diferença na vida de muita gente. Deus abençoe a você, Renato e ao Marcão. Pra cima deles. É isso aí. Muito obrigado aí. Muito obrigado pelo seu depoimento. E eu tenho certeza que muito em breve eu estarei aqui falando o depoimento de algum membro aí do nosso curso do MPP São Paulo. Eu tenho certeza, você que está estudando com a gente, você que participa aí de todos os alunos, eu tenho certeza que em novembro vamos deixá-los aí de cara público. Legal? Agora, pessoal, é de verdade. Bola rolando. Caneta e papel na mão. E simbora. Está aqui as minhas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Vamos lá. Está aqui. Vou sinalizar aqui pra vocês a minha rede social, o meu Instagram. Vai lá que a gente troca uma ideia. Agora, pessoal, é de verdade. Energia lá em cima. Deixa eu fazer aqui a transição. E vamos que vamos. E claro, né, pessoal, baixe o material da aula pra você entrar pra nossa lista VIP. Entrando para a lista VIP, você vai receber no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos. Agora, pessoal, é de verdade. Vamos lá. Dê uma sala retangular, ABCD, com sete metros de largura, Um pedreiro reformou 35% da área do seu piso, conforme informa a figura. Então, é essa área aqui. Ele está falando que essa área reformada representa 35% da área do piso. Sabendo-se que a área ocupada pelo piso reformado é de 19,6 metros quadrados, Então, a medida do lado AB dessa sala é... Então, pessoal, vamos lá. Qual é a jogada aqui? Qual é o entendimento da questão? Essa área aqui... Ela corresponde a 35% da área total. Então, pessoal, falou em porcentagem, né, falou em regras de 3. Então, pra gente achar a área total, a gente vai fazer uma regrinha de 3, muito tranquila. 19,6 metros quadrados equivale... Deixa eu apagar aqui, ó. Ficou feio. Então, vamos lá. 19,6 metros quadrados equivale a 35%. E x metros quadrados equivale a 100%. Fazendo essa regrinha de 3, vamos encontrar a área total. Então, questãozinha com porcentagem, né, em áreas que você sempre cura. Então, vai ficar aqui, ó. 35x igual a 19,6 vezes 100. Isso daí vai dar 1.960. Aí, pessoal, x vai ser igual a 1.960 dividido por 35. O que que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou usar a técnica do quebra-quebra. Quem é 1.960? É 196 vezes 10. Cabeça de gelo. Tranquilão na nave. Quem é o 35? 35 é a mesma coisa que 7 vezes 5. 196 dividido por 7. Isso aí vai dar 28. Agora, 10 dividido por 5. Faz a continha aí, ó. Deixei a goiabada pra vocês, ó. Então, 10 dividido por 5 vai dar quanto? 2. Lindão. Organizando a bagunça, 28 vezes 2 vai dar 56 metros quadrados. Então, 56 metros quadrados é a área total. É isso? E como é que a gente acha a área total? A área total é a base. A base eu não sei, ó. Vou chamar aqui de B, ó. É a base vezes a altura, né? Ah, Marcão, eu fiz base vezes a altura dividido por 2. O inimigo agiu na tua prova. Base vezes a altura dividido por 2 é a área do triângulo. Aqui é a área do retângulo. Então, é base vezes o quê? Altura. Então, muito tranquilo ali o cálculo. Vai ficar B vezes 7. Isso tem que ser igual a quanto? A 56. B, de base, vai ser igual a 56 dividido por 7. 56 dividido por 7. Coloca aí pra mim. Quanto dá 56 dividido por 7? Vou marcar o 56 dividido por 7. Vai dar 8. Qual é o nosso gabarito? Letra E. De eu vou passar no MP São Paulo. Legal? Matamos aí a nossa primeira questãozinha. Legal? Com certeza vai cair uma questão dessa na sua prova. Uma questão que envolve o assunto áreas e períodos. Show? Vamos lá. Pra cima deles. Tranquilidade. E passamos aí pra próxima questão. Olha aí, pessoal. Vamos lá. Para a realização de um plenário. Foram disponibilizadas para a plateia 90 e 6 cadeiras. 90 e 6 cadeiras dispostas em fileiras. De modo que o número de cadeiras, presta atenção, IPC, importante pra caramba. De modo que o número de cadeiras de uma fileira corresponde a 2 terços do número de fileiras. O número de cadeiras. O número de cadeiras de uma fileira é... Vamos lá, pessoal. Tem que interpretar. É um probleminha. Primeira coisa. Número número de fileiras. Número de fileiras. Opa, Marcão. Pra que complicar? Bota NF. Número de fileiras. Vamos lá. Vou chamar de X. Então, eu tenho X fileiras. Para saber o número de cadeiras por fileiras. Isso aqui é o número de fileiras. Eu tenho X. Tenho TOC. Eu tenho TOC. Marcão, tu é loucaço. Sim, eu tenho TOC. Então, eu tenho aqui. Eu tenho X fileiras. Beleza? Então, o número de cadeiras por fileiras. Vai ser o total de cadeiras. Dividido pelo número de fileiras. Sim ou não? Pra saber o número de cadeiras por fileiras. Eu vou pegar o total de cadeiras. E vou dividir pelo número de fileiras. Só que isso daqui. Equivale a 2 terços do número de fileiras. Segundo o probleminha. Não é isso? Aí, pessoal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou cruzar. É uma proporção. Eu vou cruzar. Cruzando vai ficar. 2X². Igual a 96 vezes 3. 96 vezes 3 vai dar 288. Lindo. Lindo demais. Aí, pessoal. O que eu vou fazer aqui agora? Vamos lá. Eu vou cruzar aqui. Eu vou pegar aqui. O 2. E vou passar pro outro lado. Dividindo. Vai ficar 288. Dividido por 2. X². Vai no totozinho pra não errar. O inimigo está querendo agir aqui em cima de você. Com certeza você não vai dar esse mole. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Pelo amor de Deus. Vamos lá. x² é igual a 144. X vai ser igual a raiz quadrada de 144. Como não pode ser negativo, x só pode ser igual a quanto? A 12. Só que x é o número de fileiras. E ele quer saber o número de cadeiras de uma fileira. Então, o número de cadeiras em uma fileira vai ser dado por 96, que é o total de cadeiras, dividido por 12, que é o número de cadeiras, 96 dividido por 12, vai dar 8. Então, temos ali 8 cadeiras por fileira, tá? Deixa eu voltar aqui pra você se ligar. Cabeça de gelo. Eu tenho 96 cadeiras distribuídas igualmente por 12 fileiras. Pra saber o número de cadeiras de uma fileira, é só pegar o total de cadeiras, que é 96, e dividir pelo número de fileiras, que é 12. Legal? Beleza? Então, gabarito. Vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito, letra D, de Deus. Beleza? Passamos aí pela segunda questão. Simbora. Vamos lá, pessoal. Caneta e papel na mão. Olha aí. Uma empresa de ônibus trocou parte de sua frota por ônibus novos. Legal. Desse modo, a razão entre o número de ônibus novos e o número de ônibus usados agora é 1 quarto. Sabendo que o número de ônibus usados é 192, considerando-se todos os ônibus dessa frota, o número de ônibus novos corresponde a... Então, vamos lá, pessoal. Questão... Repete aí na sua casa. Eu vou até aparecer aqui, ó. Já está ficando chato. Questão que fala de razão, coloca o K que vem a solução. Legal? Então, é só colocar o K. Vamos lá. Vamos organizar agora o probleminha. Qual é a jogada aqui? Razão entre. Vamos lá. Razão entre o número de ônibus novos e o número de ônibus usados é 1 quarto. Aí, qual é o bizu? Questão que fala de razão, coloca o K que vem a solução. Então, ônibus novos, 1K. Ônibus usado, 4K. Aí, qual é o erro que o aluno comete? Ele gosta de somar tudo. Só que aqui, ele está falando para a gente que é o número de ônibus usados é 192. Então, 4K é igual a 192. O K vai ser igual a 192 dividido por quanto? Por 4. Vai para o cantinho, 192 dividido por 4, vai dar 4. 16 com a 19, 3, abaixo 2. 32 dividido por 4, 8. Então, K é igual a 48. Se eu tenho K, eu tenho tudo. Já é automático. Então, vamos lá. Ônibus novos é igual a K. Beleza. Então, o número de ônibus novos seria 48. Número de ônibus usados é 4K, mas ele já deu 4K. Vale quanto? 192. Perfeito. Somando, 48 mais 192, isso aí vai dar 240. Então, 240 não é o total de ônibus da empresa. Então, 240 vale quanto? 100%. Ele quer saber o percentual de ônibus novos. Então, seria 48. Então, 48 vai estar para X. Questãozinha de porcentagem, você cruza. Vai ficar 40. Vai ficar 240X. Igual a 48 vezes 100. Já vou cortar o zerinho aqui. Vou simplificar. 24X. Organizando a bagunça. Vai ficar 24X. Igual a 480. X vai ser igual a 480. Dividido por 24. Que vai dar 20%. Olhando lá as opções. Lindão. Gabarito. Letra A. Tá tudo lindo? Coloca aí no bate-papo. Viu ou não? Tá tudo lindo? Tá gostosinho? Você tá aprendendo aí as questões? Então, pessoal. É isso aí. Simbora. Para a próxima questão. Cuxirou. Caximbo cai. Vamos lá, pessoal. Olha essa questão aqui. Ela parece fácil. Mas chega um momento. Se o aluno der mole, ele vai errar. Eu vou te passar aqui um macetão. Vamos lá, pessoal. Questãozinha de regras de 13. Para realizar determinado serviço, uma gráfica utiliza uma máquina que trabalha 6 horas por dia. Durante 7 dias. Para realizar esse mesmo serviço em 5 dias, essa máquina terá que trabalhar por dia. Então, qual é a jogada aqui, pessoal? Trabalhando 6 horas por dia, essa máquina faz o trabalho em 7 dias. A pergunta é, ela tem que trabalhar quantas horas por dia para fazer esse mesmo serviço em 5 dias? Bom, se ela quer realizar o serviço em menos tempo, em menos dias, com certeza ela tem que trabalhar mais horas por dia. Tá legal? Tempo com tempo é sempre inversa, pessoal. Coloca isso na tua cabeça. Regra de 13 é uma comparação entre grandezas. Então, tempo com tempo é sempre inversa. Tá legal? Com certeza uma vai aumentar e a outra vai diminuir. Aí, o que a gente vai fazer, pessoal? Como aqui as grandezas são inversamente proporcionais, sempre que for inversa, você vai multiplicar em linha. Tá legal? Você não vai cruzar. Você vai multiplicar em linha. E vai igualar os valores. Legal? Você vai multiplicar aqui em linha. Então, vamos lá. 5 vezes x vai dar 5x. 7 vezes 6 vai dar 42. Então, 5x tem que ser igual a 42. x vai ser igual a 42 dividido por 5. Aí, você divide. 42 dividido por 5. 42 dividido por 5 vai dar 8. Com certeza você fez isso daqui. 8 vezes 5, 40. Para 42, sobram 2. Coloca o 20 e a virgula. 20 dividido por 5 vai dar 4. 4 vezes 5, 20. É isto zero. Pô, 8,4. Aí, o que o anjinho fez? Pô, Marcão. Safo. 8,4 é 8 horas e 40 minutos. Para tudo. Tá legal? Vou até voltar aqui. 8,4 o quê? É 8,4 horas. Legal? Clarina é 8 horas e 40 minutos. Tá tudo errado. Você não pode fazer isso. Então, eu vou te passar agora aqui o macete. Pega a visão. Vamos lá. O que que significa 8,4 horas, pessoal? Vamos lá. Vou te passar aqui o macete. Opa. É o inimigo agendo. Simbora. Ó. Tô tranquilão na nave. 8,4 horas. Significa que temos aqui 8 horas. 8,4 horas mais 0,4 horas. Só que 0,4 horas, vou até marcar aqui para você, é menos de uma hora. Sim ou não? Então, eu tenho que passar isso para minuto. Como é que eu passo 0,4 horas para minuto? É só pegar 0,4 e multiplicar por 60. 0,4 vezes 60 é a mesma coisa que 24 minutos. Então, 0,4 horas corresponde a 24 minutos. Então, a resposta correta é o quê, pessoal? Qual é a resposta correta? 0,4 horas e 24 minutos. Gabarito, letra E. Tá legal? Então, preste atenção nisso. Muitos alunos erram nisso na prova por falta de atenção. Beleza? Show de bola. Você não vai mais errar esse tipo de questão. Simbora. Olha aí a próxima questão, pessoal. Em uma caixa, há menos de mil livretos que serão empilhados. De modo que cada pilha contenha o mesmo número de livretos. Durante a realização do serviço, percebeu-se que era possível colocar em cada pilha ou 30, ou 50, ou 60 livretos. E não restaria livreto na caixa. Mas, o número máximo de livretos que podem estar na caixa é... Então, pessoal, ficou fácil, né? Qual é a jogada aqui, pessoal? Que assunto da matemática é essa questão? Vamos ver se você tá em dia aí com os estudos. Essa daí tá fácil, pessoal. Ó, tem alguns assuntos na matemática que seguem um padrão, que seguem um perfil. Qual é o assunto dessa questão? Coloca aí no bate-papo com o tio Marcão. Olha aí, ó. Ideia de contagem. Apareceu aí o ou. Qual é o contexto? Que assunto é esse daí, pessoal? Com certeza você colocou aí no bate-papo que esse probleminha é de MMC. Não é isso? Ideia de contagem ou período. O probleminha é de quê, pessoal? De MMC. Ou seja, ele tá falando que ele pode contar de 30 em 30, né? Ou de 50 em 50, ou de 60 em 60. Então, a quantidade de livros é um múltiplo comum de 30, 50 e 60. Então, vamos achar aí o MMC, né? O múltiplo comum desses caras. Aí, vamos lá. Essa questão é interessante. Às vezes o aluno erra porque ele não sabe interpretar. Vamos lá. Já sabemos que o probleminha é de MMC. Por 2 vai dar 15, vai dar 25, vai dar 30. Dá por 2 de novo? Sim. Vai dar 15, vai dar 25, vai dar 15. Dá por 2 de novo? Não. Dá por 3. Vai dar 5. Vai dar 25, vai dar 5. Dá por 3? Não. Dá por 5. Vai dar 1 Vai dar 5 Vai dar 1 Por 5 Vai dar 1 É a hora de parar 2 vezes 2, 4 4 vezes 3, 12 12 vezes 5, 60 60 vezes 5, 300 Então 300 É o mínimo múltiplo comum De 30, 50 e 60 Então 300 É o menor valor possível Só que olha o que ele falou aqui Há na caixa Menos de mil livretos Só que ele quer O número máximo Então eu vou achar aqui Todos os resultados possíveis Que sejam menores que mil Resultados possíveis São múltiplos de 300 Então eu vou contar aqui de 300 e 300 Então 300 é o menor Então pode ser 300 Um outro valor possível Seria quanto? 600 Vai de 300 e 300 Um outro valor possível Seria 900 E o outro valor possível Tem infinitos valores Seria o 1.200 Um outro valor Seria o 1.500 Só que eu vou parar aqui Por que? Esses resultados aqui não me interessam Por que? Ele fala que há menos de mil livretos Então só pode ser 300 300, 600 ou 900 Como ele falou o número máximo O nosso gabarito só pode ser quanto? 900 Marca o V da vitória E vai ser feliz Então a resposta seria Letra D De data Legal? Então pessoal Está aí a nossa última questão Ah Marca Eu não acredito Não vai embora não Pessoal Primeiramente Gostaria de agradecer A presença de todos Comemore mais uma etapa vencida A nossa provinha em novembro Ainda há tempo Da gente aparar aí as arestas Faça um investimento em você Com certeza a matemática Ela vai fazer toda a diferença nessa prova Fez na prova da PM São Paulo E com certeza vai fazer no MP Então se você tem dificuldades em matemática Pessoal Eu tenho a solução Para o seu problema Então vamos lá Está aqui Deixa eu passar aqui Para a gente conversar Deu um soninho agora É o inimigo agindo aqui na nossa aula Então pessoal Está aqui Esse é o nosso curso Do MP São Paulo Fizemos com muito carinho esse curso Está com três bônus A galera que já acompanha já sabe Vários alunos já compraram esse curso Foram aprovados No primeiro concurso que teve agora em agosto Aprovamos aí vários alunos E não vai ser diferente Esse concurso Para o cargo administrativo Em novembro Na descrição do vídeo Aqui embaixo Em algum lugar aqui embaixo Vai estar lá o link do curso Pessoal Você vai clicar Nesse link E lá Vai ter todas as informações Sobre o curso Tá Os três bônus Vai ter toda a teoria Vai ter um curso de nivelamento Explicamos tudo para você Passo a passo Tem lá vários casos de sucesso Colocamos lá outros depoimentos Para você dar uma olhada Que realmente o MPP Ele aprova Ele muda a história da vida das pessoas E claro Eu tenho uma aula demonstrativa Para você Você é nosso convidado Tem uma aulinha lá Para você assistir Caso você tenha alguma dúvida É muito simples Entre em contato com a gente Através das nossas redes sociais Youtube Instagram Ou Página Do Facebook O Youtube é o comentário aqui Do próprio vídeo Ou Você quer ter um contato direto com a gente Entre em contato com a gente Através do chat Do site O nosso site tem um chat Tá aqui também o link Na descrição do vídeo Ou através da nossa central de atendimento Nosso WhatsApp Entre em contato com a gente E fala direto com o Júnior Ele vai esclarecer aí Todas as suas dúvidas Legal? Então pessoal Comemore Mais uma etapa Vencida E vamos juntos Nessa E claro pessoal Deixe o seu gostei aí no vídeo Que isso é muito importante Pra gente Agora Vamos ao nosso Depoimento Olha aí pessoal Que depoimento bacana A determinação de hoje É o sucesso De amanhã Eu também acredito muito nisso Não adianta Ah Vou assistir aqui Só as aulas aqui Do Matemática Pra passar Ah Comprei o curso O cara não estuda O cara não se dedica O cara não adianta nada Tem que se dedicar Tem que renunciar Certas coisas É difícil Mas eu sempre falo Pro aluno O sofrimento É passageiro E o cargo A nomeação Ela é eterna Então todo sacrifício Ele vale a pena Você vai chegar lá na frente E vai falar o seguinte Valeu a pena Cada centavo Investido Valeu Pessoal Um forte abraço Fique com Deus E matemática Pra passar Valeu pessoal Abraço Tchau 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 Tchau